Os 25 anos de emancipação política de Pareci Novo foram comemorados com uma solenidade na sociedade municipal. O prefeito Oredino Francisco reforçou a importância da data histórica. Não só o Pareci Novo, todas as cidades que pertencem ao Vale do Caí, da região, que se emanciparam, tiveram um crescimento fantástico. A ponto que em 2009, o IBGE, através dos seus dados repassados à ONU, colocou que no Vale do Caí era o vale que mais rapidamente se desenvolvia e crescia o IDH no mundo. Porque houve muitos municípios que se emanciparam e isso foi o maior fator de distribuição de venda e crescimento econômico. Fazendo que houvesse hoje uma imigração inversa, que antes as pessoas, os jovens saíram e procuravam empregos no Vale dos Sinos, na Grande Porto Alegre. E hoje as pessoas voltam porque aqui estão as oportunidades de crescimento, de qualidade de vida, de não ter problema de estacionamento de carro, de chegar no banco e ser atendido na hora, de chegar no posto e não ter que esperar com fichas para ser atendido. Então isso é qualidade que dá para dizer até mais do que o primeiro mundo, que no primeiro mundo não há um atendimento da saúde que existe aqui. Os líderes emancipacionistas foram homenageados. Roque Collin lembra da luta concluída em março de 1992 e avalia que os acessos asfálticos foram o grande legado da emancipação. Eu tenho a coragem de dizer que o asfalto de Parisinovo é a maior obra de Parisinovo de todos os tempos. Porque se a emancipação deu um pulo de qualidade, o asfalto deu um pulo muito maior de qualidade. Eu me lembro assim, há poucos anos atrás, tu queria fazer um lanche na beira da estrada? Não tinha. Tu queria apastecer o carro? Não tinha posto de gasolina. Tu queria um restaurante? Não tinha restaurante. Hoje você passa na IRA 124 e encontra tudo isso. Tenda de fruta, restaurante, posto de gasolina. Nós estamos em vias de uma cidade pequena grande. Ela é pequena no seu conteúdo, espaço físico. Mas ela é uma grande cidade pela força do seu poder econômico e da união das pessoas. Além de Parisinovo, outro município também comemorou 25 anos de emancipação na última segunda-feira. É Maratá, que realiza uma sessão solene na Câmara de Vereadores na próxima sexta-feira, às 19h. Aberta à comunidade na Sociedade Esportiva e Recreativa de Maratá. Já que usamos para a comunidade na Câmara de Vereadores na Câmara de Vereadores, Obrigado.